Música Aconteceu em Castro, no Paraná, a AgroLeite, feira de referência nacional na produção de leite. A New Holland esteve presente com seu stand junto à concessionária Trator Neal. Mais um ano aí a AgroLeite, Trator Neal presente em parceria com a New Holland aqui num evento promovido pela cooperativa Castrolanda. A AgroLeite para nós é a principal feira do ano na nossa região. Tem uma representatividade em vendas muito interessante. A cada ano a feira vem crescendo e nós como concessionária mais uma vez investindo forte aqui na região. O agricultor pôde conferir os simuladores PLM, a área de serviço com a ferramenta de diagnóstico avançado da TAR, o Trator T6 movido a biometano, os equipamentos da New Holland Construction e os produtos exclusivos da New Holland Store. Mas as grandes estrelas da feira foram as novidades em equipamentos. O novo pulverizador D175CV com seis cilindros e um motor eletrônico. A PL6000, a plantadeira da New Holland com o DNA nosso. Temos também a nossa colheitadeira CR780, a única colheitadeira que possui a tecnologia de duplo rotor e outros benefícios. E pelo quinto ano consecutivo, a New Holland ganhou o troféu AgroLeite na categoria Tratores Agrícolas, mostrando a força da New Holland junto ao agricultor paranaense. Legenda por Sônia Ruberti